Olá, boa tarde a você que acompanha a nossa programação. É hora de notícias a serviço da vida e da esperança. Confira os destaques. Na Santa Sé, em meio às atividades do sínodo, o arcebispo da Lituânia refletiu sobre a construção da paz. Quem fala desse assunto é Gabriel Fontana. Nesta quarta-feira em que se comemora a festa de São Lucas Evangelista, o presidente da Conferência Episcopal da Lituânia e arcebispo de Vilnius, Dom Guintar as Gruças, presidiu a missa do dia do sínodo dos bispos, em andamento no Vaticano. Na homilia, destacou que a paz que vem de Deus é oferecida a todos, mas nem todos estão dispostos a recebê-la. Isso porque é preciso primeiro pedir a misericórdia de Deus para então receber o seu acolhimento. Também de Roma veio a notícia da nomeação de um novo bispo para o Brasil. O Monsenhor Paulo Renato Fernandes Gonçalves de Campos será ordenado bispo e assumirá a diocese de Barra do Garças, no Mato Grosso. Ele será o sucessor de Dom Protógenes José Luft, que teve seu pedido de renúncia aceito pelo Papa Francisco e agora se torna bispo emérito. Continue ligado nas notícias da igreja. Acesse noticias.cancionova.com e nos siga em nossas redes sociais, arroba cnnotícias. Gabriel Fontana, para o Boletim de Notícias. Na catequese, o Papa Francisco convocou a igreja a viver outro dia de oração, jejum e penitência pela paz no mundo. Ao falar sobre zelo apostólico, Francisco afirmou que evangelizar é ter Jesus no centro do coração e citou um exemplo de quem viveu bem, o zelo apostólico. Direto de Roma, Danúbia Gleisser. Como exemplo de zelo apostólico, hoje na catequese, o Papa Francisco falou de São Charles de Foucault. A partir da sua intensa experiência de Deus, disse o Papa, ele realizou um caminho de transformação até se sentir irmão de todos. E qual foi o segredo da sua vida? Questionou Francisco, que em seguida respondeu. O santo nos ensina a ter Jesus no centro. Em seu apelo ao falar da guerra entre Israel e Palestina, o Papa exortou a todos a assumirem apenas um lado neste conflito, o da paz. Mas não com palavras, mas com oração. Por isso, convocou um dia de oração, jejum e penitência na sexta-feira, dia 27 de outubro. E pediu também que continuemos a rezar pela paz no mundo, especialmente pela Ucrânia, da qual já não se fala, mas onde o drama continua, disse Francisco. Na audiência geral, aqui na Praça São Pedro, esteve presente Dom Alberto Caveira, arcebispo de Belém, que foi saudar o Santo Padre. De Roma, Danúbia Gleisser, para o Boletim de Notícias. Já imaginou uma feira do livro com mais de meio século e que contempla o maior número de edições no mercado global? Ela acontece em Frankfurt, na Alemanha. E Rodrigo Fernandes diz pra gente como é. Nesta quarta-feira, a edição de número 75 da Feira de Livros de Frankfurt abriu as portas ao público. A agenda deste ano reflete as crises atuais do mundo, desde a guerra na Ucrânia ao conflito na faixa de Gaza. A Eslovênia é o país convidado deste ano em Frankfurt. A feira possui um pavilhão dedicado ao pequeno país da Europa Central, que traz consigo vozes, ou seja, poesias, que nunca foram experimentadas antes no evento. Considerada a maior reunião do mercado editorial global, a Feira de Livros de Frankfurt segue até o próximo domingo, dia 22. Da redação, Rodrigo Fernandes, para o Boletim de Notícias. E eu fico por aqui. Nos vemos mais tarde no Canção Nova Notícias, que começa às 15h para as 7h da noite. Ótima tarde pra você. E até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho